O que quero fazer neste vídeo, agora que temos o deslocamento expresso em função do tempo, sabendo a velocidade inicial e que a aceleração é constante, quero representar as componentes na vertical dos vetores posição, velocidade e aceleração, todos em função do tempo, só para ter a certeza de que percebem mesmo o que acontece quando a bola sobe e desce. Isto é o deslocamento em função do tempo. Sabemos qual será a velocidade em função do tempo. Falámos sobre isso no último vídeo. A velocidade ao fim de um determinado tempo será igual à velocidade inicial mais aceleração vezes variação de tempo. Se começarmos com uma velocidade inicial, multiplicarmos a aceleração pelo tempo, esta par diz-nos o aumento ou diminuição da velocidade a que o objeto se desloca em relação à velocidade inicial. Isto será a velocidade atual, chamemos-lhe assim, ou a velocidade no instante t. E claro, a aceleração, já sabemos. A aceleração é bastante simples. A aceleração resulta da atração gravítica e a sua componente vertical. É igual a menos 9,8 metros por segundo quadrado. Recordo, é negativa por estar convencionado que o sentido para baixo é negativo. A velocidade inicial é para cima 19,6 metros por segundo. Vamos então representar isto. Vamos a isso. O primeiro gráfico que quero fazer aqui será o da componente vertical do deslocamento em função do tempo, o que é também a altura a que está o projétil ao longo do tempo. O tempo está representado no eixo do x. Também posso chamar-lhe eixo da variação do tempo. Não, vamos chamar-lhe simplesmente tempo. E no eixo dos y vou representar a posição e a altura da bola, uma vez que o lançamento é vertical. Vou chamar-lhe h. Vou marcar uns pontos. Suponhamos que isto é 5 metros, 10 metros, 15 metros e 20 metros. No eixo do tempo, isto é 0, isto é 1, isto é 2, 3 e 4 segundos. Isto é em segundos. Isto é em metros. 5, 10, 15, 20. Isto representa a variação da altura do projétil ao longo do tempo. É o gráfico da altura da bola em função do tempo. Simultaneamente, quero fazer o gráfico da componente vertical da velocidade. Vou traçar o gráfico da velocidade assim. Vou fazê-lo um pouco diferente, porque a velocidade será para cima e para baixo. Portanto, vamos ter valores positivos e negativos para a componente na vertical. O tempo será apenas positivo. Mais uma vez, marco aqui 1, 2, 3 e 4 segundos. No que respeita à velocidade, aqui será 10 metros por segundo, aqui 20 metros por segundo, aqui menos 10 metros por segundo e aqui menos 20 metros por segundo. Tudo isto é em metros por segundo. Este eixo é o da velocidade e este é o do tempo. Uma vez que o lançamento é vertical, este gráfico representa a componente vertical da velocidade. E já agora, façamos um gráfico da componente vertical da aceleração, apesar de certa forma ser o mais fácil de todos. Ora, o gráfico da componente vertical da aceleração, vou fazer isto logo à partida, porque vamos assumir que a aceleração é constante. Vou marcar aqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 4 segundos. Aqui marco menos 10, isto é em metros por segundo ao quadrado. Sabemos que a aceleração é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração ao longo dos 4 segundos será menos 9,8. Será uma aceleração constante ao longo de todo o tempo. Vamos calcular a altura do projétil e a velocidade. Vou desenhar uma tabela aqui. Numa coluna, vou colocar a variação de tempo. Também podemos dizer simplesmente tempo. Vamos calcular a velocidade final, ou melhor, a velocidade para os diferentes tempos. Esta coluna será a da altura. Vou colocar aqui os valores e vou fazê-lo para os instantes 0, 1, 2, 3 e 4. Ou melhor, com estas variações de tempo. Depois de passarem 0 segundos, depois de passar 1 segundo, 2, 3 e 4 segundos. Aliás, vou chamar-lhe eixo da variação de tempo, porque na verdade representa a passagem dos segundos. Este é o eixo da variação de tempo. Para que fique claro, embora não tenha escrito o nome, é o gráfico da componente vertical da aceleração. Estou quase a sair do ecrã. Muito bem. Vamos preencher esta tabela agora. No instante 0, qual será a componente da velocidade na vertical? Se usarmos esta expressão, vezes 0, ou Δt é igual a 0, esta expressão será igual a 0. Então, será simplesmente a velocidade inicial. No último vídeo, dei-vos a velocidade inicial e disse que era 19,6 m por segundo. Então, é 19,6 m por segundo. Vou marcar isso no gráfico. A componente da velocidade correspondente ao tempo 0 é 19,6 m por segundo. Qual é a altura do projétil para o instante 0? Basta olharmos aqui para cima. O Δt é 0, portanto esta expressão é igual a 0 e esta também. Ainda não terá havido deslocamento se não tiver passado tempo nenhum. Não houve qualquer deslocamento. Então, a posição mantém-se. Estamos na posição inicial. O que acontece depois de passar um segundo? Passado um segundo... Agora, qual é a velocidade? A componente da velocidade inicial na vertical é 19,6. 19,6 m por segundo. Já tínhamos esse dado. E a componente da aceleração é menos 9,8 m por segundo quadrado. É uma aceleração negativa na vertical. Depois, multiplicamos isto por Δt. Neste caso, vamos multiplicar por 1, já que Δt é 1. 19,6 menos 9,8 dá precisamente 9,8 m por segundo. Em relação às unidades, está tudo bem, porque ao multiplicarmos isto por segundos, isto passa a m por segundo. 19,6 m por segundo menos 9,8 m por segundo. Segundos ao quadrado passa a segundos ao multiplicarmos isto por segundos. Dá 9,8 m por segundo. Passado um segundo, a velocidade é metade do que era antes. Agora, a velocidade é 9,8 m por segundo. Vou traçar uma linha aqui. 9,8 m por segundo. Qual é a altura? Olhemos para esta expressão. Vou reescrever esta fórmula, considerando que o movimento é apenas vertical, pelo que o deslocamento corresponde, neste exemplo, à variação da altura do projétil. Assim, h é igual à velocidade inicial, que é 19,6. Não vou escrever as unidades por causa do espaço. Vezes a variação de tempo. Vezes a... Vou usar a mesma cor para perceberem o que é que é o quê. Vezes a variação de tempo. Mais 1,5. Deixem-me clarificar isto. 1,5 vezes menos 9,8 m por segundo quadrado. 1,5 vezes a dá... Posso reescrever isto porque isto dá menos 9,8 m por segundo quadrado vezes 1,5. Isto dá menos 4,9. Limitei-me a multiplicar menos 9,8 por 1,5. 1,5 vezes menos 9,8. Isto é importante. É por causa disto que faz sentido conhecermos o sentido de uma grandeza vetorial. Se este valor fosse positivo, a bola não estaria a abrandar com a passagem de tempo. Seria como se uma força estivesse a acelerá-la à medida que subia. Mas, na verdade, a força gravítica está a abrandá-la, a puxá-la para baixo, a acelerá-la no sentido para baixo. Convencionámos isso mesmo, no início do vídeo anterior. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Concentremos-nos, então. Esta parte aqui, menos 4,9 m por segundo quadrado, vezes delta t ao quadrado, vezes delta t ao quadrado, isto vai facilitar as coisas, mas, mesmo assim, vou usar a calculadora. Passado um segundo, vou usar a minha fiável t85, após um segundo, a posição do projétil será 19,6 vezes 1, que é 19,6, menos 4,9 vezes 1 ao quadrado, que é menos 4,9, menos 4,9 dá 14,7 m. 14,7 m. Após um segundo, a bola ter se deslocado 14,7 m pelo ar. 14,7 m é mais ou menos aqui. O que terá acontecido após 2 segundos? Vou fazer isto em magenta. após 2 segundos, a velocidade será 19,6 menos 9,8 vezes 2, vezes 2, depois de passarem 2 segundos, 9,8 vezes 2, 9,8 m por segundo quadrado, vezes 2 segundos, dá 19,6 m por segundo. Estes valores anulam-se. A componente da velocidade será igual a zero. Passado 2 segundos, a velocidade será zero. Vou isto. Isto tem de parecer mais uma reta, não quero que fiquem com a impressão. Isto é... Bom, vou traçar a reta assim. A componente vertical da velocidade agora é zero após 2 segundos. E qual é a posição? Estamos no ponto em que a velocidade da bola é nula. Exatamente após 2 segundos. Subiu. E naquele preciso instante, para. Então, qual será a posição da bola? Temos 19,6. Vou usar a calculadora para fazer isto. Podia fazê-lo à mão, mas para poupar tempo. 19,6 vezes 2. 19,6 vezes 2 segundos, menos 4,9 vezes 2 segundos ao quadrado. Isto é 2 segundos ao quadrado. Já perdi a calculadora. Vezes 2 segundos ao quadrado, ou seja, vezes 4. Dá 19,6 metros. Vou usar magenta. Então, estará a 19,6 metros após 2 segundos. A bola terá subido 19,6 metros. Passemos aos 3 segundos. Após 3 segundos, a velocidade é 19,6 metros por segundo, menos 9,8 vezes 3. Podemos fazer de cabeça, mas para confirmar, vou usar a calculadora. É 19,6 menos 9,8 vezes 3. dá menos 9,8 metros por segundo. Menos 9,8 metros por segundo. Após 3 segundos, a velocidade será menos 9,8 metros por segundo. O que significa isto? Significa que o projétil agora está a descer com velocidade de 9,8 metros por segundo. Este é o gráfico da velocidade. E qual é a posição após este tempo? Vamos usar a calculadora novamente. Se vos apetecer, aconselho-vos a parar em qualquer momento e a tentar resolver isto sozinhos. Qual é? Isto está um pouco... Estou à procura da posição. Escrevi-a aqui. Então, qual é a posição do projétil ao fim de 3 segundos? Será 19,6 vezes 3 menos 4,9 vezes... Isto é delta T, portanto é o mesmo que 3 segundos. Isto é quando a variação de tempo é 3 segundos. E levamos agora este valor ao quadrado vezes 9 dá 14,7 metros. 14,7 metros. Então, após 3 segundos, estará novamente a 14,7 metros. Está na mesma posição em que estava passado um segundo. A diferença é que agora se desloca para baixo enquanto aqui ia no sentido ascendente. Por fim, o que acontece passado dos 4 segundos? Qual é a velocidade? Vou usar a calculadora embora seja fácil fazer os cálculos de cabeça. A velocidade é 19,6 menos 9,8 vezes 4 segundos vezes 4 que dá menos 19,6 metros por segundo menos 19,6 metros por segundo. O módulo da velocidade é o mesmo do momento em que lançámos a bola mas agora o sentido é o oposto. Agora vai a descer. Agora vai a descer. E qual é a posição que ocupa? Vou buscar a calculadora. y que é a altura é igual a 19,6 vezes 4 passaram 4 segundos menos 4,9 vezes 4 ao quadrado que é 16 portanto vezes 16 isto dá 0 a altura é 0 a bola está novamente no chão está no chão outra vez. Se quiséssemos representar as sucessivas alturas faremos uma parábola mais ou menos assim estou a desenhar o melhor que sei acho que consigo desenhá-la melhor bom vou desenhar a tracejado o tracejado é sempre mais fácil de corrigir se representarmos as posições ocupadas ao longo do tempo ficará algo deste género a componente vertical da velocidade será esta reta de inclinação negativa e a aceleração é constante quis fazer isto para vos mostrar que a velocidade vai diminuindo a um ritmo constante e faz sentido porque a taxa que a velocidade aumenta ou diminui é a aceleração e a aceleração com base na nossa convenção é descendente e por isso é que a velocidade vai diminuindo temos uma inclinação negativa temos uma inclinação negativa de menos 9,8 metros por segundo quadrado só para que perceba o que se passa com esta bola ou pedra já sei que este vídeo está a ficar longo à medida que se desloca pelo ar vou traçar os vetores de velocidade vou fazê-lo a cor de laranja se calhar é melhor fazer a azul a velocidade fica azul então no início tem uma velocidade positiva de 19,6 metros por segundo vou traçar um vetor grande assim 19,6 metros por segundo é essa a velocidade após um segundo é 9,8 metros por segundo metade talvez seja algo deste género 9,8 metros por segundo neste pico tem uma velocidade de zero passado 3 segundos o modo da velocidade é 9,8 metros por segundo mas agora é no sentido descendente é no sentido descendente portanto é qualquer coisa assim e por fim ao chegar ao chão antes de chegar ao chão tem uma velocidade negativa de 19,6 metros por segundo ficaria qualquer coisa assim mais ou menos isto usando a escala que usei aqui mas qual foi a aceleração durante todo este tempo? a componente da aceleração foi sempre negativa menos 9,8 metros por segundo quadrado vou escrever isso a cor de laranja a componente da aceleração aqui é menos quero usar cor de laranja a componente da aceleração era de menos 9,8 metros por segundo quadrado aceleração menos 9,8 metros por segundo quadrado menos 9,8 metros por segundo quadrado e a aceleração é sempre constante esta última é menos 9,8 metros por segundo quadrado não varia independentemente da posição da bola na trajetória quando o objeto está perto da superfície da terra espero que vos tenha esclarecido um pouco e que vos tenha feito entender o que acontece quando lançamos um projétil verticalmente e aí o que acontece que o o o o o o o Obrigado.